Tem, 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 fala Pentecoste, tem, 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 vamos diretamente lá para Serrota, no distrito de Sebastião de Hebreu, alô Serrota, alô Serrota, Sebastião de Hebreu, alô Serrota, tem, 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 o povo da Serrota está reclamando aí que faz três semanas que as crianças não recebem o leite, as crianças desnutridas, alô Prefeitura de Pentecoste, vamos atender as criancinhas aí, tem, 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 alô Ministério Público, as crianças desnutridas estão há mais de três semanas, três semanas sem receber o leite, certo, que é, por direito, essas crianças, o leite, o que está acontecendo, hein, vamos ficar de olho, tem, 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 acorda, Pentecoste!